O assunto agora é uma personagem da qual nenhum noveleiro que se preze, hein? Esquece, hein? Vini, com você que eu vou trocar essa ideia. O Aguinaldo Silva anunciou algo que nem Renata Sorrá sabia. Nazaré Tedesco estará de volta. Imagina isso, Edgar. E aí, Vini? E não é só no Vale a Pena Ver de Novo, não, porque a novela Senhora do Destino, que tinha essa personagem histórica da Renata Sorrá, a Nazaré Tedesco, Senhora do Destino vai ser reprisada agora também no Vale a Pena Ver de Novo, depois de Cheias de Charme. Mas o Aguinaldo Silva, que é o autor desta novela, colocou na rede social dele que ele ia ressuscitar Nazaré Tedesco na próxima novela que ele vai escrever para a Rede Globo no horário das nove, lá em 2018, no segundo semestre. Isso é um sonho, hein? Ele vai chamar o sétimo guardião. Então, peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez não tenha nada a ver, porque eu não sou exatamente o noveleiro. Mas é a mesma coisa que aquela... Quem é que faz várias Helenas? Helena aqui, Helena... Não, esse é Manuel Carlos. É outro autor. Não tem nada a ver. Mas aí... Não, não. É a estratégia só que eu estou associando. Tá bom, vai. Se o cara vai recriar, vai ter sempre o Nazaré Tedesco, ele pode estar seguindo meio que essa... Não, mas ele quer trazer a Helena. Mas aí a Helena, Edgar. A Helena são atrizes diferentes. São personagens diferentes. Mas um dia a Renata Sorrá vai estar descaracterizada para o papel. Digamos que ele pode chamar uma mais nova... Não, sabe por quê? Para o papel de Nazaré. Não, porque ele disse que a única capaz de fazer Nazaré Tedesco é a Renata Sorrá. Caramba. E aí ele colocou isso... Já aconteceu, Dona Armênia voltou em outra novela. Já aconteceu os personagens voltarem a Jamanta. Lembra do Jamanta? É a maior emoção quando acontece isso de voltar. E a Nazaré era maldosa demais, gente. Ela roubou a criança do Senhor Adjistino. Ela jogou gente da escada. Ela era bipolar louca, assim. Era muito maravilhosa. E o Aguinaldo Silva, Edgar? Você não lembra da Nazaré Tedesco? É possível, Edgar. Não, o Edgar faltou no módulo novela 01, tipo, pra vender os clássicos. Depois da Nazaré, a única que chegou um pouquinho perto foi a Carminha. Essa você lembra, né? A Carminha da Adriana Tedesco. Carminha eu lembro, porque ela extravasou muros noveleiros. Bingo, eu tenho que falar depois uma observação sobre isso. Vai lá, vai lá. Como é que é? Estravasou muros noveleiros. Porque ela ficou conhecida por gente que não necessariamente assistia a novela. Ah, sim. Entendeu? A Ellen queria fazer uma observação. Não, na verdade é sobre essa novela que vai voltar agora, que é bem interessante ela voltar. Não vale a pena ver de novo. Eu vou fazer uma observação, mas é mais... Senhora do Destino, né? É. Essa novela Senhora do Destino, ela é uma novela bastante icônica em termos de cultura brasileira, porque ela foi... Ela preconizou o que viria a ser a classe C. Antes de todos nós da imprensa começarmos a falar sobre classe C, essa novela já era um retrato do que seria essa classe C. E eu lembro que eu convide... Peraí, que classe C que você tá falando? Classe C é essa emergente, né? A novela, o tipo de classe C. O tipo que a gente viu nos últimos 20 anos ali. Isso, exatamente. É uma classe que ascendeu àquilo que a gente considera a classe média, ou seja, começou a ter poder de consumo, né? Que era a personagem da Suzana Vieira, que veio do Nordeste. Que veio do Nordeste para a região Sudeste, para batalhar, que tinha como valor máximo o trabalho, a honestidade, né? Para poder crescer na vida. E isso é bem interessante, porque é um reflexo de tudo que acabou ali acontecendo no Brasil, da novela para frente. Então, e eu lembro que eu recentemente estive no Roda Viva com ele, e perguntei, mas como é que você percebeu esse movimento? Porque quando a novela surgiu, a gente não falava ainda em classe C. E ele, eu acho muito interessante, por isso que ele é genial mesmo, e ele disse assim, olha, porque eu vou, eu saio na rua, eu converso com as pessoas quando eu estou no caixa da padaria, quando eu estou no caixa do supermercado. Eu comecei a perceber esse movimento. E aí eu perguntei, e agora? Que movimento você vê? E ele disse para mim, eu vejo um movimento contrário, em que todo aquele valor que tinha a Senhora do Destino, a personagem da Suzana Vieira, começa a ser desprezado pela sociedade, em que as pessoas estão começando a achar que é um saco você, ninguém vai crescer na vida sendo honesto e batalhador. As pessoas começam a ter uma imagem muito negativa do país. Então, me parece bem curioso, e quem não gosta de novela, diz que novela é só bobagem, não, não é. É uma das melhores leituras sociais da nossa sociedade. Eu gostava da Nazaré, né, Helen? Você vai gostar disso que eu vou falar. Porque ela fazia o pessoal sorrar, né? Nossa! Depois dessa, a minha dança já não... Não foi tão vergonhosa assim. Eu defendo a risada do Carlos Alberto de Nóbrega nesse momento. O Ed, agora a Renata disse que não estava sabendo de nada, que o Aguinaldo não informou. E aí o Aguinaldo até no site dele colocou, olha, eu quero até pedir desculpas para a Renata sorrar, por não ter avisado ela. Comunicado que ela volta. É, mas pode se preparar, porque ela vai voltar sim, aí a Globo talvez vai entrar em contato aí com a Renata sorrar, né? Para ver como que vai ser esse meio, porque ela estava reservada para outra novela, parece. E o Aguinaldo Silva quis puxar esse tapete aí. Vai ver que é tudo um plano dele já, uma estratégia para conseguir o trabalho daqueles. Ele falou que estava meio breaco na hora que deu a notícia também. Eita! É. É, acontece, né? Essa novela dele, O Sétimo Guardião, é mais louca que essa história da Paulinha aí, que ela contou agora de Papai Noel, do Harry Potter, porque vai ter superpoderes também. Nossa! Vai ser uma novela meio ficção. Ah, é verdade, ele falou isso, que ele quer retomar uma coisa de ficção. Com a Nazaré no meio. Realismo fantástico. A antagonista vai ser a Marina Rui Barbosa, a vilã vai ser a Lília Cabral, e a Lília, que vai ser a responsável por ressuscitar Nazaré Tedesco de alguma forma que o Aguinaldo ainda não revelou. Caramba, que loucura! Bom, só posso pedir para o Faustão...